Eu quero esquecer O amor seria o que eu quero dizer Se eu não quero que eu vá lá E não saio sem ela de lá Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar que eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo E ela não pode estar com esses meus sem medo E ela não pode estar com esses meus semelos